E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês algumas informações aqui sobre o canal, algumas mudanças que eu tô fazendo aqui a respeito do nome do canal, tá bom? Eu vou falar sobre esse vídeo aqui a respeito do nome, sobre o visual, beleza? Que vocês provavelmente estão vendo agora e tal, a foto de perfil do canal eu mudei, tá bem mais simples, eu tirei aquela rosto do Anonymous e tal. Acho nada a ver, eu mudei a capa também, obviamente, eu mudei agora há pouco, sei lá, uns 5 minutos atrás, então nem pra mim, eu tô atualizando aqui direto a página do canal no YouTube, aqui no meu computador. E ainda não mudou, ou seja, o próprio YouTube disse que vai demorar um pouco pra isso chegar a todos e tal, mas enfim, daqui a umas meia hora, uma hora, provavelmente todo mundo vai tá vendo aí a nova capa e a nova foto do perfil do canal, tá bom? Resolvi tirar a foto do Anonymous, óbvio, porque, putz, essa marca não é minha, tá ligado? Existe os Anonymous aí e tal, da internet, um grupo virtual, quem manja, tá ligado? Mas, então, resolvi mudar a marca do canal, digamos, exatamente por isso, botei só um logozinho lá, fiz um logo bem simples, com uma fonte bem bonita e cara, eu tô nessa vibe, tá ligado? Bem minimalista, como vocês estão vendo aí, bem simples mesmo, tá bem fácil de fazer, né? Tudo aí, as artes do canal e tal, aqui também essa skin do vídeo aqui que vocês estão vendo aí, bem fácil mesmo, eu tô nessa vibe de tudo bem simples. E também, tipo, a respeito do visual do canal é isso, tá ligado? Mudei, porque eu tô nessa vibe de tudo simples e a questão da falta do perfil é porque, né, aquela máscara do Anonymous não é minha marca, aquilo ali não é meu, então resolvi tirar, tá bom? Agora, a respeito do nome do canal, antigamente, né, há cinco minutos atrás, tava Itec Brasil, que eu sei, cara, no início eu coloquei mesmo só por colocar Itec o canal, desde antes dos mil inscritos que tem esse nome, deixa eu só abaixar o brilho aqui, desde antes dos mil inscritos que tem esse nome, tá bom? E, sei lá, de um tempo pra cá eu tenho achado esse nome meio antiquado, sei lá, o nome Itec e depois o nome do país, tá ligado? Nada a ver, ao meu ver, não tem nada a ver esse nome. Então, cara, eu postei na comunidade, a galera, a respeito, né, que eu ia mudar o nome do canal e tal, a galera deu umas sugestões e tal, não curti muito, resolvi deixar Mr. Itec mesmo, tá bom? Mr. Itec, eu achei bem interessante. Na logo, ficou bem minimalista, também é um nome muito minimalista, eu não pude colocar somente Itec, tá ligado? Porque, né, eu achei que Mr. Itec ficou o nome, assim, no ponto, tá ligado? Ficou bem da hora. Então, cara, basicamente é isso, né, eu espero que essas mudanças não deem uma negatividade pro canal, tá ligado? Uma baixa nas viewers, sei lá. Eu espero que não tenha um resultado negativo, tá bom? De forma alguma, porque, ao meu ver, isso não tem nada a ver, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo exatamente pra avisar a galera. Mas, enfim, era basicamente isso que eu tinha pra falar, mas aqui vocês estão vendo, aproveitando, né, que eu tô gravando a tela do smartphone, quem sabe algum dia eu grave meu rosto, tá bom? A maioria de vocês não conhece meu rosto, acho que eu nunca mostrei meu rosto no canal, mas, enfim, tem um Instagram aí pra vocês me seguirem, tá bom? Vocês podem conversar comigo por lá e tal. O YouTube não tá notificando todos os comentários aqui do canal, então, sabe, às vezes passa um comentário aí, o cara querendo tirar uma dúvida, e me seguindo lá no Instagram, falando comigo por lá, é bem mais fácil você tirar essa dúvida, porque, como eu disse, o YouTube não tá me notificando de todos os comentários. Como eu sou um cara muito ocupado, eu não vou ficar olhando vídeo por vídeo, né, o canal que tem aí, eu creio que mais de 500 vídeos, né, se eu não tô me enganado. Então, eu não vou ficar vendo vídeo por vídeo, à procura de novos comentários, tá bom? Mas, enfim, voltando aqui, aproveitando que eu tô gravando a tela do celular, se você quiser esse setup, né, tem essas duas opções de setup, vou deixar o link na descrição, então, você pesquisa aí no canal, é o último vídeo de personalização que eu trouxe, tá bom? O nome dele é o Melhor Setup Nova Lá, deixa eu até entrar aqui, velho, no meu app do YouTube mesmo, aqui no canal, vamos ver aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, Melhor Setup Nova Lá, número 46, aí, Pixel Edition, tá bom? Um vídeo bem legal. Então, basicamente, é isso, né, como eu disse, espero que não tenha nenhum resultado negativo pro canal, espero que as pessoas, sei lá, estranhem o canal, sei lá, se desinscrevam, né, não sei, cara, por favor, não faça isso, beleza, o canal, o conteúdo do canal vai continuar o mesmo, só mudei a questão, o nome e a estética, mas o canal vai continuar o mesmo, beleza? Mas, enfim, se você assistiu até aqui, cara, deixa o like, compartilha aí pra quem, se você conhece alguém que é fã do canal, sei lá, alguém que acompanha e tal, deixa aí o seu compartilhamento, deixa o seu like também, compartilha, sei lá, se inscreve se você não for inscrito, e é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera, fui!